Amizade é concordar, ou seja, colocar o coração na relação. Para Aristóteles existem três tipos de amizade, por interesse, por prazer e por boa vontade. As duas primeiras são egoístas e costumam não durar, ou durar enquanto o que se explora no amigo dura. Somente as amizades fundadas na boa vontade são capazes de perdurar e de resistir aos percalços da vida e podem verdadeiramente assim ser chamadas. Em tal tipo de amizade percebemos que de alguma forma nós buscamos as mesmas coisas, compartilhamos interesse em comum, geralmente objetivos mais nobres do que futilidades e prazeres efêmeros, formando com o amigo uma comunidade, ou seja, uma comum unidade. Cícero e Sêneca dizem que a amizade é a concordância em todas as coisas santas e profanas, juntamente com a boa vontade e a simpatia, complementando a visão de Aristóteles. Cícero diz que a amizade é querer a mesma coisa e não querer a mesma coisa, ou seja, é querer o que é seu ou o que é melhor, sem querer o que é do outro, torcendo para o outro também conseguir o que lhe almeja.